O que puder, vai lá no estado de Minas, lá em Calvão, o pessoal que está sofrendo demais com a proteção. O prefeito? O prefeito, os vereadores batem na cara dos idosos, eu tenho uns vídeos lá que depois batem na cara dos idosos, humilham. Os benefícios que vão entrar lá, eles vão comprar fazenda, vão fazer um monte de coisa. Foi dinheiro da saúde para lá? Lá não tem saúde. Mas foi dinheiro nosso para lá, por acaso? Se for, nós estamos botando aí. É semana talvez, semana que vem, com certeza. A gente vai divulgar quanto foi para cada município, o que cada prefeito comprou e que valor, tá vendo? Eles compraram fazenda. Acertei agora, claro, controla a Doria Geral do União, o senhor tem agora. O que? A CGU, botar na internet, quanto foi para o seu município e o que foi gasto. O valor. Porque lá tem esse colho de bolsa família, ele escolhe as pessoas para poder receber. E não dá para as pessoas que não é uma esticuleta. Eles escolhem, selecionam ali quem eles querem dar. Então, eu acho que precisaria o Ministério Público, o senhor, colocar uma esticuleta para poder barrar com o seu município. Não, qual é o que acontece? Na prefeitura tem um funcionário que decide isso tudo. E ele não tem, não responde por nada. Trocamos o ministro em um mês, mais ou menos, tem um responsável. Quando o cara botar, ele tem um responsável. Tem que ir lá, não passa três minutos, ele tem um continuado de equipar. Há muita coisa errada no Brasil, não dá para tirar a domina. Em Santa Catarina?